Oi gente, o vídeo de hoje é um se arrume comigo Make Look, não saiam daí Hoje é domingo, eu tô aqui me arrumando Eu já tomei banho, lavei o cabelo Daqui a pouco eu vou secar, agora eu vou fazer a maquiagem Eu já tô quase vestida, quer dizer, quase né O pessoal aparece aí de biquíni, porque que eu não posso aparecer assim Com minha roupa de baixo Aqui o vestido que eu vou vestir Esse daqui é o vestido Olha aí, tem a selfie que tá secando o cabelo Já sequei e fiz bem isso Fiz bem isso Fiz bem feliz Eu vou começar usando isso aqui Um gramezinho Aqui tá secando a minha roupa Eu vou começar novamente Viu? 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. E agora eu vou passar um pouquinho de sombra, eu vou mudar essa paleta aqui da Estelauder. Tem velhinha, eu gosto. Tem duas iguais, ó. Eu gosto porque ela é cintilante. Maravilhosa. Eu vou pegar esse pouquinho. Eu vou pegar esse aqui, ó. Que beijinho, que se chama Rose Confetti. E eu vou botar aqui na parte aqui. Vocês estão vendo aí? Essa é uma maquiagem simples, passeio de domingo. Usando duas cores. Uma cor escura pra marcar o côncavo. E uma clarinha pra clarear aqui o início. Pra dar um degradê. Agora vamos delinear. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Parece uma pontinha de camisa. E vou pegar a sombra mais escura. Eu vou usar esse marmãozinho aqui, ó. Prelhante. Vou banhar um pouco a pontinha. Vou usar essa água termal aqui, ó. Vou passar agora. Primeiro, delineando só essa pontinha aqui. Agora, eu venho aqui na linha d'água aqui de baixo, ó. Vocês vão ver que degradê bonito ele faz, ó. Eu sempre faço esse fruquezinho. Aqui. Nas minhas maquiagens. Ajeito aqui a sobrancelha. Com esse lápis. Eu gosto mais de lápis. Eu tenho até aquele estojinho da Essence. Mas eu gosto mais de lápis. Ele me ajuda a desenhar aqui direitinho a sobrancelha. E aí, eu venho comendo esse aqui. Vou pentear a sobrancelha. Vocês estão vendo aí? Olha a diferença desse pra esse. Agora, eu vou usar o lápis. Agora, eu vou usar o lápis. Agora, eu vou usar o lápis. só até aqui, ó. E aqui em cima. Pinta também um pouquinho aqui em cima. Olha o truque que eu faço. Entendi, né? Aí, agora, aqui na pontinha eu faço assim. Que aí, ele dá uma marcação de linha, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Eu puxei aqui, aí ficou o pretinho. O lápis. É assim que eu faço. Só. Quer dizer que tem um aqui. O blush. Por último, eu passo a máscara. Ó. Eu vou usar esse aqui. O lápis. É o que eu tô usando mais nesse momento. Beleza. Vamos escurecer aqui, né? Com esses pincelzinhos aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é mais maluco. Vocês vão ver que quase não se nota, tá vendo? É só pra marcar um pouquinho. Vocês vão ver que pegou aqui. Aí, eu dei um pipó. Que eu tô amando usar esse terreninho depois que eu conheci. Ele é ótimo com a pele oleosa. E eu venho com o pincel de pó. E vou compactar a maquiagem. Clarear um pouquinho isso aqui. Aqui tá. A maquiagem. Vou colocar a máscara. Eu vou usar esse aqui. Que tá bom. Se inscreva no canal. É uma maquiagem bem discreta e, ao mesmo tempo, romântica. Passeio, passeio no shopping, ir para o cinema, sair para o barzinho de sábado à noite com o namorado. O que vocês acharam? Falta o batom, né? Falta o batom, um copado no osso. Mas, eu vou usar esse aqui, da Dibus. Vamos ver como vai ficar. Vai ficar um nude. Agora, vamos secar o cabelo, né? Vocês estão vendo aí? E aí Legenda Adriana Zanotto Pronto, vocês viram aí que o cabelo é escorrido de nascida? Pronto, ó, sequei o cabelo, ele ficou liso, lisinho Agora vou vestir o vestido e o sapato, e volto já! Vamos colocar mais cor nessa boca, que eu tô gostando ou não? Vou colocar mais cor Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei por mim Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui, ó Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Coloquei esse cachecol aqui E coloquei esse sobretudo aqui de lã Ó, o sapato Meu novo show é o da Liu Zhu Eu agora tô indo pra casa da sogra Moçá E aí E aí E aí E aí Obrigado.